A pergunta da Sheila é, e a falta de oxigênio em Manaus, considera a culpa do serviço? Sem analisar o caso, obviamente com detalhes, do que aconteceu especificamente para não ter oxigênios ali, ou seja, a questão orçamentária, ou a compra indevida, a ausência de contratação, eu não conheço os detalhes da ausência de contratação ali. A demonstração da culpa do serviço é muito complicada. Essa é a dificuldade de responsabilizar o Estado por omissão. Eu preciso mostrar que o Estado não tomou as providências necessárias prévias para evitar o dano. Obviamente que existem indícios, mas numa caracterização de uma situação de emergência como a Covid-19, é muito fácil você excluir a responsabilização estatal alegando uma força maior. Eu não estou dizendo que foi, não. Eu não analisei. Eu só estou lhe dizendo que você vai ter que demonstrar, caso a caso, que se o Estado estivesse executando a sua atividade de forma eficiente, regular, o dano não aconteceria. Então, você precisa comprovar essa má prestação do serviço. A ideia da enchente, por exemplo, porque perdeu o carro, apagando a mapá. Você vai ter que demonstrar esse elemento a mais. Ou seja, o Estado não tomou as providências que seriam suficientes. Porque, normalmente, nesses casos, se alega a força maior. Olha, enchente é porque choveu demais na terra, não tem jeito ou dar. Então, a caracterização da responsabilidade nesses casos de omissão é complicada, porque você precisa realmente mostrar que, se o serviço estatal tivesse sendo executado de forma regular, o dano não aconteceria. Eu vou dar um exemplo real, só para você entender. Mais simples aqui. Minha mãe estacionou o carro num campo grande aqui em Salvador. Caiu um galho de árvore em cima do carro. E ela disse, olha, quero ser indenizada. Toma providência, você é procurador. Ela tem direito a ser indenizada? Não. A não ser que eu conseguisse comprovar que já tinha passado a época de poda, que aquelas árvores estavam podres, e o município não fez a poda que seria necessária. A comprovação disso é muito complicada. Muito mesmo. Quando a gente pensa em casos práticos. Pensando aqui nos aspectos teóricos, a questão sempre vai deixar muito claro para você que a árvore não foi podada no momento correto. Ou então, vai deixar claro que, apesar da necessidade de oxigênio, o Estado não havia feito a contratação da quantidade necessária. Ou seja, ela vai ter que deixar claro que houve a má execução da atividade para que esteja configurada a responsabilidade estatal. Ok? Só que eu vou dificultar um pouquinho. Professor, caso se consiga demonstrar esse elemento a mais, como o Estado será responsabilizado mediante o exemplo da Sheila. Você vai propor uma ação de reparação civil. O dano vai ser comprovado. Então, você tem um parente que sofreu um prejuízo maior ali na sua saúde, passou mais tempo sem conseguir trabalhar, alguém tem um parente falecido, então o dano é fácil de ser comprovado. O difícil é você comprovar exatamente a má prestação do serviço. Comprovando ela, você vai propor uma ação indenizatória em face do Estado. Voltando para o nosso raciocínio, eu vou dificultar um pouquinho a sua vida. Por quê? Eu disse até agora que a responsabilidade do Estado dependeria, no caso de omissão, da demonstração da culpa do serviço. Mas o direito brasileiro adota uma teoria que a gente chama de teoria do risco criado. ou teoria do risco suscitado. Dá no mesmo. A teoria do risco criado ou a teoria do risco suscitado. Ela é bem simples. Ela define que em determinadas situações o Estado cria uma situação de risco. E da situação de risco criada pelo Estado, decorre um dano. Vamos lá. Um preso mata o outro na prisão. Se um preso mata o outro na prisão, houve conduta de agente público? Não houve. Quem matou foi um preso, quem morreu foi outro. Mas a situação presídio é uma situação de risco criada pelo Estado. E no momento que o Estado cria essa situação de risco, ele vai se responsabilizar objetivamente por todos os danos que decorram desse risco que ele assumiu. Então, colocar um monte de marginal preso no mesmo lugar é arriscado. E não venha me dizer que é lícito. Porque a gente já superou a questão da licitude ou ilicitude. O fato é que colocar todo mundo preso ali é um risco que o Estado está assumindo. Então, quando decorrem danos,